Tentando fazer esses 10 clubes voltarem a ser gigantes, nós pegamos o Olympique de Marseille e conseguimos fazer com que ele seja o time mais forte da França, mas agora ficou faltando a Champions League que a gente vai atrás nesse episódio. E aí amigos do Bitfut, tudo bem com vocês? Muito obrigado por chegar aqui para mais um vídeo no canal, rapaziada, o camarada está aqui, nosso capitão com 87 de overall, Bruno Guimarães 88, mas vocês podem ver que cadê o Milik, cadê nosso artilheiro? Duas temporadas com a gente e ele voltou lá para o Napoli, né? O meu erro foi não comprar o cara quando ele estava valendo pouco, agora vai custar no mínimo 80 milhões, então não tem como, velho. A boa notícia é que aquele moleque da base que eu subi no primeiro episódio, o Paul, né? Voltou de empréstimo e ele está com 79 de overall com 19 anos. Pô, isso aí é deveras empolgante, né? Eu acho que esse maluco aqui tem tudo para assumir a titularidade, porém, desses 85 milhões de verba de transferência da temporada, seria interessante eu guardar um pouco, né? Porque, assim, cara, se ele não der certo, eu preciso comprar um atacante, né? Mas vamos testar o cara lá na frente. Fora isso, o restante do time está exatamente como a gente venceu a última Copa da França, com Dragovski, Stupinan, camarada, Enayere, Selic, Locatelli, Bruno Guimarães 88, hein? Hongye, Paul, o Bardi e o Tovan. E esses amistosos de pré-temporada vão ser perfeitos para testar o Paul, mano. Se ele começar a meter gol, quem sabe a gente acompanha aí. Confia nele para ser titular de durante a temporada, porque ele vai crescer de overall muito rápido, tá ligado? Tem 19 anos apenas, cara. Ó, meteu um gol aí, ó. De qualquer forma, deixei alguns atacantes separados aqui que a gente poderia contratar nesse episódio para ser o nosso titular, já que o Millic está muito caro, manjô. E tudo bem que eu imagino que esse seja o último episódio com o Marcelo, mas todos esses jovens aqui que eu estava tentando emprestar, fazer os caras vingar e tal, nenhum vingou, mano. Então eu vou botar todos à venda, beleza? E eu vim aqui renegociar um novo contrato com o Paul, né? E olha só, velho, ele pode ser o tipo de jogador que para onde a gente for, a gente tenta levar ele, sacou? Tipo, se for possível financeiramente, quando a gente for para outro clube, a gente compra ele e o cara vai junto. O maluco pode ir muito longe. Se liga a proposta aqui pelo Bruno Guimarães, cara. Que coisa louca, né? Mas não estou afim de vender ele, não. Agora esse camarada Perrinha aqui, um zagueiro fraquinho, e esse meia Cauí, né, podem vazar sem problemas. E na última temporada a gente ganhou o Francesão e a Copa da França. Quem sabe a gente não começa essa ganhando a Super Copa da França, perdemos nos pênaltis lamentável. A Juve também quer pagar 100 conto aqui no camarada, não vai sair, mas o Sakai eu vou vender. Ele é o nosso lateral direito reserva, está com 32 anos, vai perder o overall, está saindo para o Eibar. Eu já tenho o substituto dele no meio de um monte de atacantes que eu escolhi aqui. Tem o De Chilho da Juventus, 76 de overall também, mesmo valor praticamente, só que é um pouco mais novo. E a gente recebeu duas ofertas interessantes pelo Jonathan Vieira, né? 22 milhões do Barcelona, ou 6 milhões mais do Gonçalo Ramos do Benfica. O Jonathan chegou, serviu de reserva e tal, mas já vou vender ele aqui então, mano. O Barcelona pagaria uns 30 milhões, será, por um jogador que estava desempregado uma temporada atrás? Tá, 27 sem problemas, falou Jonathan Vieira, obrigado, não fez muita coisa, mas, né? Era bom ter um jogador do nível dele no banco e tal. E o De Chilho, na real, deu ruim, velho. Eu não sei porque aparece o logo da Real Sociedad ali, né? Como se ele fosse deles, só que ele está com o uniforme da Juventus, mas ele não vem para cá. Olha o Jonathan Vieira por aí. Cara, botei o Paul para jogar em 8 partidas, ele fez 2 gols apenas, hein? Será que o Milik sai tão caro assim mesmo, cara? O bicho já tem história com a gente aqui, né? Seria perfeito trazer ele de volta, velho. Oferece 66 milhões e vou atochar essa cláusula de venda em 25%? Eles querem 96, aí tu quer me matar, Gatuzo. Pô, foi aqui que ele se fez, né, mano? Ele estava todo empacadão ali, quando eu cheguei, aí o bicho subiu 5 de overall e agora eu tenho que pagar mais por causa disso. É uma injustiça. 76 milhões e não se fala mais nisso, cara. Os caras querem 91. Deixa quieto, mas aí tem que achar um substituto, né? O Icardi sairia barato, velho, só que ele não evolui mais, eu acho. Está com 29 anos, no máximo chega a 85. Já o Dembélé aqui, ó, ele está com o preço fixado em 36 milhões e 500 mil. O que está bem de boas, é um camarada que tem alta experiência já na liga francesa. Então, por que não trazer ele do Lyon para o Marseille, né? A gente ainda enfraquece um rival, maravilha. Tem um 90 mil de salário semanal, o Dembélé é nosso no lugar do Milik, né? É uma pena, mas beleza. Dembeleza, né? Então a gente bota ele aqui como titular no ataque e o Paul fica de reserva no banco. Só que, cara, sobrou 93 milhões ainda. Como é que pode tanto dinheiro assim, velho? 42 milhões só de transferências e tal. Tipo, eu fui vendendo vários camaradinhas por pouca grana e somou bastante até, né? Na real teve o Jonathan Vieira que foi quase 30 milhões. Então eu deveria ter comprado o Milik, cara, na moral. Bom, mas já que sobrou dinheiro, cara, acho que eu vou tentar substituir o Hong Yeh aqui no time titular, tá ligado? E eu acho que poderia ser o Merino, né? Ele está no PSG com 85 de overall, 26 anos, sabe defender e atacar, tá ligado? Então ele é bem completo aqui, ó. E custaria uma... Nossa, custaria bastante, hein? Custaria quase o mesmo tanto que eu deveria ter gastado no Milik. Botei 62 milhões com 15% de cláusulas, querem 78. 68 milhões, então, meu jovem cidadão. Cara, na moral que o time titular está bom já, eu nem precisava dele, tá ligado? Mas como a gente tem grana, vamos tentar melhorar um pouquinho o time também, daí ficar com reserva decente no banco. Além de também enfraquecer o rival direto, o maior vilão dessa liga francesa e do futebol mundial, que é o Paris, né? Tá aqui, então, o Merino é nosso. E aí eu acho que ele entra no lugar do Hong Yeh aqui, tranquilo. E daí a gente fica com dois caras bons pra reserva no meio campo, que é o Gueye aqui pra volância e o Hong Yeh pra MC, né? E imediatamente depois dessa contratação, olha como é que o PSG quer compensar pela saída do Merino, né? 125 milhões no camarada. Não, mas não sai não, véi. E pra reserva da lateral direita, eu vou lá buscar o Cid B, no Hertha Berlin, então. Já tô achando que foi um mau negócio ter vendido o Sakai, velho. Era mais fácil ter ficado com ele, manjô. Vou botar 8 milhões com 15% de cláusula aqui, eles querem 10. É, eu não deveria ter vendido o Sakai, não. Fechamos por 9. Cid B, que também tem muita experiência no campeonato francês, né? Vários anos de Mônaco e Paitau, ele quer uns 43 mil de salário semanal. Fechou. Com isso também fechou a janela, a gente comprou o Cid B e o Dembélé. Aí vendemos esse Kaui, o Perrin, o Sakai, o Vieira, o Richard, o Roquia e compramos o Merino. Eu tô curioso pra saber quem que o PSG comprou pro lugar do Merino, né? Eles estavam dispostos a gastar muito dinheiro, véi. Olha, pelo jeito ninguém. Ou se compraram alguém não foi ninguém, é muito bom ou muito caro, manjô. Então, o time pra temporada, Dragovski, Stupinan, Camarada, Enaíri, Selic, Locatelli, Bruno Guimarães e agora o Merino. Com o Dembélé na frente, Tovan e o Bardi. Aliás, o Tovan, 85 de overall. Já no banco, a gente tem aqui o Pou, o grande da base, né? O Luiz Henrique, que tá meio empacadão. O Rony Guê, ou Ronguê, sei lá, Guêê. E aqui nos não relacionados, o Mandandai e o Cid B. O objetivo número 1 é ganhar Champions. A gente tá ali no grupo com a Juve, Sevilha e Basel. E faremos nossa estreia contra o Sevilha. Então, se não ganhar do Sevilha, esquece de ganhar Champions, né? Tem que ganhar. Golpe que a gente tomou. Não podemos vacilar, né? Esse jogo aqui é o jogo mais perdido de toda a fase de grupos, né? Não espero nada, mas se tiver um empatezinho, de repente, ótimo, tá ótimo. E se liga a treta, faltando dois jogos, cara. A gente tá em perigo de cair na fase de grupos de novo. Então, essa simulação contra o Sevilha fora de casa vai ser daquele jeito. Pra eu poder entrar aqui e tentar resolver, né, mano? Porque, pô, ficar fora da Champions na fase de grupos não dá, velho. Eita, vamos nós. Vamos nós aqui, Dembélé livre no meio da... Quer dizer, tem um cara marcando ele, mas dá pra sair dali, né? Dembélézão, chegou o Bardi. Por aqui, mete daí mesmo, meu filho. O goleirão catou que defesa, rapaz. Olha o estupinante. Tem espaço, meu filho. Tu vai descendo. Tá botando pro Dembélé. Eu sou, não creio, velho. Ô, voltou. Tá livre. Meu Deus. Mikel Merino, cara. Nova contratação pra fazer um a zero. Que que foi? Esse zagueiro do Sevilha se liga. O Dembélé quase quebra a trave e o zagueirão dá uma assistência pro Merino pra fazer um a zero, Marcele. Ai, que maravilha, hein? Olha, mais uma aqui, ó. Merino. Tem alguém muito livre. É o Tovan. Chegou. A dele é a canhota. Bota pra dentro da área. Pra quem chega, Dembélé. Boa, meu garoto. Tá feito o jogo já. Time jogando muito, meu rapaz. Eu quero saber se na simulação a gente vai conseguir repetir um desempenho desse maravilhoso. Tá. Ok, ok. Já era pra ter acabado o jogo, minha beleza. O trabalho está feito, hein? 2x1 pra cima do Sevilha. E com isso a gente garantiu a classificação pros mata-matas, né, cara? Maravilhoso. Vencemos a Juve. Boa. Brunão chegou em 90 de overall. Parabéns pra ele aí, cara. Tá brutal, né? E olha o time titular, velho. Olha quem é que não tá cansado e não tá jogando. O jogo já vem colocando o Paul como titular, mesmo com um de overall a menos. Eu não sei porquê, mas esse moleque não vai dar pra segurar ele no banco, não, galera. Vou ter que botar o cara. Tá subindo de overall, tem 19 anos só, né? E chegando na metade da temporada, o Paris está apenas em quarto lugar e a gente tá na liderança com 46 pontos. Bruno Guimarães brigando pela artilharia, velho. O que ele tá fazendo nessa temporada não tá escrito, hein? E nos gols aqui, de fato, o Paul tá jogando muito mais do que o Dembélé, né, na simulação pelo calendário. E o Lille ofereceu 74 milhões no Paul já, velho. E o time tá voando. E a gente acabou passando em primeiro no grupo da Champions com 13 pontos e nas oitavas de final pegaremos a Roma, né? Demos sorte, entre aspas. Essa transferência eu apoio, hein? Caraca, 175 milhões, mano. O Tottenham, onde é que tiraram esse dinheiro que eu não sei. Mas a janela de transferências do meio da temporada acabou e eu só vendi esse moleque aqui, ó. Então, senhores, o elenco titular permanece o mesmo, só que olha o overall da rapaziada, né? Os caras tão muito bombados. Pra ganhar a Champions League, o time tem potencial sim, velho. E vamos lá, então. Jogo de ida contra a Roma na casa dos caras. Eu tô com o Cid B na lateral direita ali, ele teve que entrar. E a gente tomou de 3x2, mano. É muito preocupante. Então, pro jogo de volta, vocês já sabem, né? Vamos nessa simulaçãozinha aqui dos botõezinhos ali. Dale, tovão a zero pra gente. Tamo passando nesse momento, hein? E lá vem o Marcelo, em linha de fundo. Chegamos por ali, bota na área essa bola, meu filho. Demorou, enrolou. Meteu a camisa 8 por ali, tem espaço pra botar pro 7. Olha o golaço! Que coisa maravilhosa. Bardi, 2x0. Vai acabar, vai acabar. O Marcelo passa pela Roma, está nas quartas de final da Champions. E o sorteio definiu. Nas quartas de final, Marcelo e Bayern. Só a ida pra final me representa, né, cara? Vamos fazer essa simulação rápida na ida em casa aqui, ó. Nosso time tá muito bom, não tem pra que temer. Tovan e Bardi marcaram nossos gols aí. E na volta, o Denair tá suspenso. Vai ter que entrar aqui o Milankovic da Thumbnail na zaga, beleza? Que é um problema, mas tudo bem. Vamos nessa simulaçãozinha. Mas de Buenas, né? E o Bayern vem sem o Lewandowski na frente. Vem com o Belotão lá. Olha nós, trocando passe muito bem. Chegou ali o Tovan, puxou pro meio, botou no Paul. O Paul tem espaço, abriu pro... Acho que é o Bardi! Golaço boa, cara! Tamo passando de novo pra semifinal, hein? Mano, falta um minuto, velho. Não vai tomar o gol agora não, né, rapaziada? Não tem como. O Juizão já pode apitar. Já estamos esperando só o apitinho suar, velho. Vai ser lindo esse som, cara. Que som maravilhoso. Chegou ali, já passou uns 5, 10 minutos. Já cresce, o Juiz não quer apitar não. Safado do caramba, acabou. O Bayern de Munique tá fora. E o Marcelo na semis. Gol do Bardi foi salvador. E a semis é contra a time que a gente já ganhou na fase de grupos, né? Então por que não ganhar de novo agora? Juventus e Marcelo. Jogo de ida na casa. Os caras vão simular direto, mas eu tô com a expectativa, cara. Meio baixa deu muito bom, velho. O Bardi tá muito decisivo na Champions. E esse jogo aqui é a única coisa que nos separa da final, hein, mano? Pra completar o objetivo com o Marcelo e seguir pra outro time nessa série. Ah, lá vem o Cristiano. Puxa, que partiu, hein, rapaz? Olha esse contra, mano. Eu vou entrar aqui, eu vou entrar. Talvez eu estraga o contra-ataque, mas, velho, o Bardi vai receber aqui com muito espaço. Passa alguém. Passa alguém na correria. Não foi ninguém. Foi o Bruno Guimarães mesmo aqui, ó. Ele guardou. Guardou, Bruno. Guardou, Bruno. Guardou, Bruno. Não, não acredito nisso, velho. Ó, camarada, o Brunão. Brunão chegou por aqui. Tabela com o Paul. O Paul segurou. Tá mal o Paul, hein? Tá mal. Mas protege no corpo. Deu bom, vai. Corre lá, estupinã aqui no meio. A Juve tá fechadinha nesse momento. Vem buscar a bola aqui. Merino chegou, tabelou, botou com o Tovan. Merino novamente. Pode botar aqui. O Paul chegou, segurou. Bota no Tovan. É agora o nosso momento. Tovan entrou na área, só fazer, meu filho, e o fuzilou. Boa, do Marseille. Caraca, tava muito difícil, velho. O camarada Paul ali tem algum problema. Ele não é muito bom no controle da bola, não. Mas conseguiu meter a bola pro Tovan, que chegou e fuzilou com a perna errada. 1x1 no placar. No momento, a gente tá passando aí, né, com 2x1. Que delícia, velho. Que delícia. Ah, é só que faltava tomar gol agora no finalzinho. Pega, pega pra capar. Denair. Raul do Cristiano. Paul com ela. Tem espaço. Selic botou. Acabou final de jogo. O Marseille tira Juventus e está na final da UEFA Champions League. Olha o herói da noite aí, Tovan. Cara, que pena. Eu queria muito uma final contra a Inter, porque quando o Marseille venceu em 93, foi contra o Milan. Mas chegando no final da temporada, velho, a gente acabou caindo aqui na Copa da França para o Montpellier, né. E a final foi ganha. Não foi ganha por ninguém, mas vai ser o PSG. Só que na Liga Francesa, a gente conseguiu reter o título bicampeões aqui da Ligue 1. Com bastante vantagem pra cima do Paris, né, mano. Primeirão, pá. Inclusive, Tovan e Bardi, os dois pontas, artilheiros da Ligue 1. E o Bruno Guimarães, mais uma vez, o líder de assistências. Dragovski, melhor goleiro. Nada mal, né. No final da temporada, Tovan, o herói, meteu 30 gols. O Bardi, 24. O Bruno Guimarães, 18, com 16 assistências. Muito bom. O Merino foi bem. O Locatelli deu 10 assistências também, tranquilo. Agora o Paul, né, mano. 52 jogos, 5 gols. Tá de brinqueixo, né. Ele e o Dembélé aqui fizeram de tudo pra gente não conseguir os objetivos da série, né, mano. O elenco tá muito bom, hein. Três temporadas, a gente deixou o Marcele. Absurdo, cara. Então é Dragovski, Stupinan, Camaral 89, Denair Selic, Locatelli, Bruno Guimarães, Merino. O Paul, o Tovan e o Bardi. O Paul, cara, ele é rápido, mas ele tem um físico absurdo, né. 95 de impulsão, 94 de fôlego, 97 de força. O maluco é brabo, cara. Eu vou falar pra ele fazer o falso 9, né. E vamos lá, então. Final da Champions na Arena do Schalke. Tempo lendário, simbora. A pressão em cima desses moleques é de outro patamar, cara. 30 anos depois de ganhar a sua primeira e única UEFA Champions League na história. O Marcele pode repetir o feito e ganhar pela segunda vez. Voltando a ser um dos maiores times do mundo. Um dos times mais fortes aí do planeta. Que é o objetivo que a gente quer cumprir com todos os times dessa série, né. O Marcele é apenas o primeiro. E o time do Energético vem com o Gulak, o Sangerinho, o Senesil, o Pamekani, o Urbain, o Muke, Elisabeth Lehmann e o Omo Marcial. E o Richardson, uma dupla bem interessante lá na frente. E se imborou, cara. Não posso perder esse título de item nenhum, velho. Olha o Bardi. Chegou por aqui. O Paul foi pro lado errado. Vai, Paul. Recebeu, meu filho. Tá na frente do gol. É só fazer Paul. Capricha. Não creio na trave. Voltou o Gulak. Caraca, que goleiro, maluco. Richardson. Gol. Cara, que jogada, mano. Eu fiquei perdido na marcação ali, falar real. Nossa, que bola. Vamos, Paul. Vamos, Paul. Bem posicionado. Paul, agora se consegue, meu filho. Gol do Marcelli. Guri da base. Crack. Isso faz em casa. O Marcelli fez. O Paul teve a primeira chance e perdeu. Na bola dividida, ele acabou caindo no chão, mas levantou a tempo de sair na cara do gol. Bateu mal. Bateu meio que no meio do goleirão, mas ele deixou passar dessa vez. O Gulak se não catou. O a o no placar, meu rapaz. Vamos que vamos. O Paul guardou o melhor pro final da temporada, né? Durante a temporada quase não fez gol, velho. Ah, meu Deus. Tive um cara expulso, mano. Acabei de ver. Nem mostrou. O juiz nem mostrou, mas apareceu um vermelhinho em cima do OM ali no placar, ó. Foi o Estupinã. Eu vou ter que fechar aqui com o... Vou tirar o Merino. Vou meter o Alonso. E aí, com isso, o Locatelli... Bom, pode pegar de volante na real. Só que o Bruno Guimarães fica centralizado, então é uma coisa linda assim, ó. Meu Deus, que maravilha, né? Ah, não, cara. Esse canteio no último lance assim é muito tenso, velho. Eu não gosto nada disso, sinceramente. Vem o Olmo. Meteu por ali. Jogada ensaiada, né? Jogada ensaiada vai dar ruim. Vai dar ruim. Chega. Tira daí, mano. Acabou já, juiz. Olha os acréscimos ali, por favor. Mano, vocês sabem que do jeito que eu jogo, eu preciso poder dar carrinho, né? Então vou tirar o Locatelli e meter o Guiê aqui, ó. Porque o Locatelli já tá de amarelo. Prorrogação, então. Vamos lá. Nossa, o Doniamo limpou todo mundo. Sai, goleirão. Meu Deus. Filho do Mamãe Sorlote. Não é possível isso, cara. Não é possível, maluco. Vamos pra cima, então, né? O que mais que eu posso fazer, velho? Acho que eu vou tirar o Tovanha e vou meter o Luiz Henrique pra dar mais velocidade lá e tal. Vai acabar o jogo. Pegou o Guiê. Lá pra frente, mano. Lá pra frente. Chegou o Paul. É o último lance, hein? É o último lance. Vai, Paul. É pra você, meu garoto. Tá na cara do gol. Chegou o Paul. É pra fazer. Pouca pruxa. Boa, moleque. Da base pra uma temporada horrível. Pra brilhar na final da UEFA Champions League. Não acredito, mano. Eu tava morrendo de medo de ter que fazer mais um episódio pra ganhar essa Champions. Na verdade, ainda posso, só perdendo os pênaltis, né? Mas o Paul recebe a bola na cara do goleiro. Manda muito bem colocado. Dobletão dele, mano. Ele fez cinco gols na temporada. E agora dois gols na final da Champions, né? É o Robin, né? Um super-herói mesmo. Bom, acabou então. Gol no último lance. Vamos para os penais. É muita emoção pro meu coração. Não aguento não, velho. Bardi bate muito bem, né? A qualidade técnica dele é cabulosa. Não perde não, Bardi. Você tem que ser garantido, hein? Bardi chegou, batiu, bateu e perdeu. Vamos lá. Talisca. Talisca. Chegou para ter... Vamos lá com o Paul, então. Garante o teu, Paul. Garante o teu, mano. Boa. Chegou o momento do Dani Homem perder. Dani. Chegou, partiu, bateu porcaria. Brunão pra mandar. Com categoria colocada no ângulo, tranquilo. Mano, ninguém vai chutar no canto direito. Eu vou cair ele de novo, velho. Eu vou cair ele de novo. Aê! Um com o cu isolou. Eu tô feliz. O Marcos Alonso vai meter no ângulo de boas. Vamos, Marcos. E todos eles bateram no canto esquerdo. Eu vou pular para o direito de novo, velho. Mais uma. Vai! Eita! Mas foi no ângulo também que vou te falar. O sorlotasso ali não teria nenhum goleiro do mundo que pegaria, mano. E o camarada bater lá, meu irmão. Tu... Cara, tu mete mais com força. Não mete tão colocado, não. Vai lá, meu filho. Tu capricha, hein? Tu capricha boa! Tudo nas mãos do Barbudo, velho. O Dragovski tá contigo. O Angelinho vai bater... Vai bater onde? Vai bater cruzado. No canto direito. Eu vou cair pra lá de novo. Catou! O Marcelo, 30 anos depois, é campeão da UEFA Champions League. E ainda com o moleque da base brilhando, fazendo doblete e gol no último segundo. Um roteiro simplesmente fantástico. Lá em 93, o Marcelo foi pra final e meteu 1x0 pra cima do Milan. Foi no tempo normal. A gente precisou ir na prorrogação e depois nos pênaltis para o brilho do Dragovski aparecer. E esse moleque aí, Bubacar Camará, levantar uma Champions League com o time do seu coração, velho. O time que o criou, o time onde ele joga desde os 6 anos de idade. E pode botar na tela o Marcelo que tava pequeninho. Agora ficou gigantão. Sensacional, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, não esquece de deixar o gostei que ajuda a divulgar o vídeo, a sério canal. E volte pra ver os próximos episódios que daqui a pouco a gente volta com mais um episódio, mais um time novo. Não vai ser mais o Marcelo porque o objetivo aqui está cumprindo o Marcelo campeão da Europa e dominante na França. Tamo junto, nos vemos no próximo vídeo então. Um grande abraço. Falou!